Hoje é sexta e está começando o Guia Cultural com muitas dicas de coisas boas para se fazer na Ilha do Amor. Os cinemas prometem lotação máxima com a estreia de um dos filmes mais aguardados do universo de heróis da DC. Já sabem de quem eu estou falando, né? Dele mesmo, Aquaman, que chega com a sua primeira produção solo com direito a muitas aventuras e cenas de ação. Agora, para quem não está no clima de filmes de ação, uma boa dica é o drama biográfico Colette, uma romancista francesa que sofre com um casamento abusivo e seu parceiro que tenta ganhar créditos em cima de suas obras de maneira ilegal. E está aberta a temporada de férias da peça teatral Pãozinho com Ovo em O Sequestro do Riso. O trio mais engraçado do Maranhão embarca nessa aventura para crianças na concha acústica Reinaldo Farai, na Lagoa da Jansen. É sábado e domingo às 19h e os ingressos estão com valores populares. Não, não é besteira não. Olha, vocês podem contar com todo o meu apoio. E amanhã será realizado a 17ª edição do projeto Esquina da Arte Natalina. Um bom encontro da música, gastronomia, arte e cultura maranhense em uma das esquinas mais charmosas da Ilha do Amor. Grandes nomes da música maranhense se apresentam por lá. Carol Cunha, Cantinho do Choro e muito mais. O evento será na Rua das Hortências, na Ponta da Areia, das 17h às 22h. A entrada e o estacionamento são gratuitas. Falta coragem pra dizer que nunca mais. E sábado será o encerramento da temporada 2018 do projeto Rico Choro com Vida na Praça. A artista convidada do sarau de encerramento é a cavaquinista carioca Luciana Rabelo. Ela que já tem seu nome garantido na história da música popular brasileira. O encontro começa às 19h na Praça Gonçalves Dias, no centro. A entrada é gratuita. E hoje tem a última edição do ano do forró conceito na Casa das Dunas. Dessa vez o show será por conta da banda Brasas do Forró e também da voz marcante de uma geração, Kátia Silene. E amanhã o centro de convenções do Multicentro Sebrae receberá um show memorável. Rodrigo Teaser com um tributo ao rei do pop. Ele que é conhecido internacionalmente e pelos seus shows que tem colaboração da equipe que trabalhou diretamente com Michael Jackson. Será a única apresentação e começará às 21h. São muitas coisas boas para se fazer, né? Se você tem algum evento e quer divulgar no Guia Cultural, é só enviar todos os dados para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Eu estou indo embora, mas próxima sexta eu volto com muito mais. Tchau, tchau!